Hoje eu vou revelar o que está chegando na sua vida e você, com toda a certeza, não está aqui por acaso. Então, se ajeita e vem comigo depois da vinheta. Muito bem-vinda e muito bem-vinda ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro e estamos juntos para começar mais essa leitura. Tudo que está se aproximando aí dos seus caminhos, o que está chegando na sua vida. Uma leitura para você ter a oportunidade de se preparar e receber aquilo que te serve. E também aprender a desviar do que não te serve. E nos abençoando para realizar esse trabalho, nós temos Iemanjá, que está aqui atrás. Então, ela está ali, discreta, mas está presente, abençoando, amparando essa nossa leitura. Então, salve a Rainha do Mar, salve a sereia, o Doiá, minha mãe, peço sua bênção, sua proteção, para que possamos realizar satisfatoriamente esse trabalho. E tomar o conhecimento daquilo que está surgindo na nossa vida. A qualquer momento, você pode, então, mentalizar aí um pedido. Faça o que vier do seu coração e aí coloca nos comentários, salve a Rainha do Mar, saudando essa força espiritual. E Iemanjá, a mãe da geração, trazendo, então, situações positivas para o nosso viver. Tá bom, gente? Bom, hoje, assim como no outro dia, você não vai escolher pedrinhas. A gente tem aqui o Mago e o Gnomo. Você que participou da leitura recente aqui do canal, que também teve esses dois personagens com a gente, pode decidir agora. Você que participou lá com o Mago, se mantém no Mago ou troca para o Gnomo e vice-versa. Então, dá uma olhadinha aqui, veja qual dos dois é o que te convida. Quem você quer, te acompanhando durante a leitura. Eu vou começar pelo Mago, tá? Aqui. Então, se concentra, pausa o vídeo se precisar. O Gnomo vem para a mesa já, já. Vamos nessa, gente. Baralho Cigano, Tarô e Arcanjos, tá? Oráculo dos Arcanjos. Vamos começar no Baralho Cigano, que ele já vem, assim, né? Chegando com tudo, para a gente poder ter direcionamentos. O que está chegando aí para a sua vida. Cartas abertas em leque, vamos pegar seis daqui. Suas cartas no Baralho Cigano são a carta da mulher, a casa e a lua, aqui na primeira fileira, tá? Então, são cartas bem leves. O Baralho Cigano não trouxe nenhuma preocupação no seu caminho. Então, isso é muito especial, né? Já mostra a proteção espiritual que te acompanha aí. Aqui a carta da casa vem com o desenho de uma tenda, né? Como se fosse uma tenda cigana. E nós temos a lua também para você. Na parte de baixo, o navio, que acompanha um carro na imagem desse deck também. Que vem sugerindo, realmente, a questão de viagem, de trajetória, de novos horizontes para você. Na companhia aqui do ramalhete, né? Do buquê de flores e do cachorro também. Então, vibrações muito leves que estão se aproximando do seu caminho. Preocupações afastadas. Já consigo te passar essa informação de cara aqui, tá? E eu diria que o Baralho Cigano, entre aspas, é o mais perigoso entre ele e o tarô, né? Para mostrar dificuldades, desafios muito importantes. De repente, puxada de tapete, sabe? Inveja. Vocês sabem que o Baralho Cigano tem, assim, uma comunicação bem direta para trazer esse tipo de coisa, né? Às vezes, prejuízo que nós podemos tomar. Enfim, alguém nos causar algum tipo de mal. Nada disso está no seu caminho, então, né? Então, já vamos levantar a mão para o alto aí, né? E beleza. Carta da Mulher. Você que está comigo no canal no dia a dia, sabe que essa é uma carta que eu coloco aqui para te representar. Eu já convenciono isso, né? Porque a maioria esmagadora do público do canal é feminino. Então, essa é a carta que te representa, a carta pessoal que faz valer a sua presença aqui comigo na mesa. Mostrando o seguinte. Muito do que está surgindo na sua vida agora, essa carta mostra que está nas suas mãos. Então, é um poder de determinação que te acompanha para você filtrar. O que eu quero, o que eu não quero, tá? É muito você agora determinando aí as suas direções. Para onde a sua vida vai. O baralho está mostrando que depende mais de você do que de circunstâncias externas. Então, você como protagonista da sua vida, faça valer essa informação, aplique esse conceito no seu presente, tá? É você em jogo. Então, muito nas suas mãos. Muito melhor do que estar nas mãos dos outros, tá? Para você fazer as suas escolhas, para você determinar o que fica, o que sai da sua vida. Não espere tanto dos outros agora. Então, está chegando para você esse grande poder aí de decisão, tá? A carta da casa ou da tenda está aqui junto com essa mulher. Isso mostra também uma energia muito emocional vindo para a sua vida. Com essa carta, né? Com esse poder relacionado ao feminino. É claro que isso vai dizer respeito à vida afetiva, portanto. Então, nós vemos essa energia te acompanhando também com oportunidades no amor que estão aí. A carta da casa é muito interessante no que diz respeito a uma companhia que você possa ter e alguém que vem para somar de verdade. As afinidades, uma sensação de segurança, de familiaridade, tá? De uma boa convivência. A gente tem nessa combinação aqui da mulher com a casa e a lua um aspecto de romantismo. O emocional está muito presente na mulher, está muito presente na lua também. E aí, a casa dá um balanço legal para essa energia. Com as afinidades que fluem. Então, do que eu estou falando? Está chegando para a sua vida uma grande oportunidade aí no amor. Alguém que vem para te reconhecer, para te admirar. A lua é sobre isso, tá? Alguém que possa se apaixonar por você, né? Uma conexão pelo emocional. A pessoa que percebe os seus valores. Sabe essa sensação que é importante para todos nós? De alguém te compreender, enxergar o que há de positivo em você. Então, é diante disso que você está, desta energia. Essa vibração está chegando para a sua vida. Você cruzando com alguém aí pela sua trajetória que te conecta no emocional. E que se conecta com você no emocional. Reconhece a importância que você terá. Então, a gente tem aqui muito para a sua vida afetiva poder se organizar. Isso está chegando para a sua vida. Não desperdiça, então, o conhecimento que você está tomando dessa energia para você perceber sinais. Sabe? Alguém que fala com você. Uma oportunidade de uma conversa que aparece. Uma pessoa que, aparentemente, né? Digamos assim, entre aspas, cruza o seu caminho. Você está diante de situações do tipo, assim, olha. Você está no supermercado. Aí, você olhou para o lado. E, de repente, vem uma pessoa e dá uma trombada. Tromba um carrinho no seu. Ai, desculpa. Sabe? Aquele negócio meio sem jeito na hora. Então, pode surgir uma conversa. Desse momento é uma pessoa que entra na sua vida assim. Eu estou falando de situações que acontecem. É claro que eu dei aqui só um exemplo. Eu não posso cravar para você. Olha, vai lá no mercado. Porque vai ter um ser de luz para você lá. Pega um carrinho, sai olhando para o lado. Vai ter um ser de luz ali que vai ser do bão. Que vai trombar no seu carrinho. É claro que eu não posso falar isso para você. Mas, é uma hipótese. São situações como essas. Inesperado. É o que eu quero dizer. Aí, você pensa. Leandro, mas eu não quero conhecer alguém. Eu não quero cruzar com gente nova. Eu tenho um amor. Então, será que tem uma possibilidade por aí? Sim. É a organização da sua vida emocional que está em jogo aqui na mesa. Então, a Lua, com esse emocional presente, vai falar do que pode ser um momento mais sensível. De baixar a guarda, sabe? Principalmente onde aconteceu discussão, troca de farpas. Um fazendo jogo duro com o outro, né? Vendo quem tem mais razão e tal. Sem dar braço a torcer. Vem a Lua dar uma suavizada nisso. Colocar as coisas em casa, literalmente. Aqui é a carta da casa para você. Então, nós temos muito dessa parte emocional, tá? Tá chegando para a sua vida também novas emoções aí. Novas aventuras. A carta do navio que aponta para a viagem, né? Então, literalmente, isso pode acontecer. Pode ter uma oportunidade assim para você. Se você já está planejando, por exemplo. Poxa, eu gostaria de fazer a viagem. Eu estou com férias aí próximas. Quero saber se pode dar certo. Então, nós temos aí exatamente isso para você, tá? A carta do navio pode mostrar. Um lugar novo para você conhecer. Uma proposta, sabe? Alguém de longe, inclusive. Vale essa ideia, tá? Às vezes, você que gosta de alguém que mora em outra cidade. Poxa, a gente se comunica virtualmente e tal. Mas, né? Eu quero saber se nós vamos nos encontrar. Sabe? Então, isso está aqui também. Por quê? A carta do navio. Que, inclusive, tem um navio e tem um carro na imagem desse deck. Eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho aí. Porque eu aproximo e dá uma clareada na luz, né? Mas tem um navio que está aqui no alto e tem um carro na estrada que está vindo aqui, no centro da carta. Então, é uma carta que fala muito sobre travessia, né? A gente sair de um ponto A para um ponto B encontrando as oportunidades que são nossas. Então, isso pode falar sobre oportunidades como essa também. Pessoas que se gostam e que moram longe. Então, ó, rola uma oportunidade. O ser de luz aí vem atrás de você. Combina alguma coisa. Vamos fazer acontecer. Vamos sair só do virtual, da conversa. Então, estamos diante disso, tá? Na questão de viagem. Você que está planejando. Quer conhecer um lugar novo. Enfim. Temos a carta do cachorro mostrando que você terá companhia nessa empreitada aí, tá? Vem uma vibração aqui de alguém que te acompanha. Uma pessoa de confiança. Nós temos as flores também mostrando sentimentos muito leves aqui. O momento da sua vida onde, se você está se sentindo só, você vai poder passar a contar com alguém. Saiba disso, tá? Isso é claro que inclui vida amorosa, conhecer alguém, uma oportunidade, um companheiro pra você, uma companheira pra você. Isso significa você descobrindo algo de muito valioso em uma pessoa que você nem imaginava, mas que é muito disposta a te ouvir, que pode ter uma empatia importante com você. Uma grande amizade que surge. Então, essas vibrações estão aí no seu caminho, tá? Gostei muito das cartas do Baralho Cigano, especialmente pelo primeiro fato que eu mencionei. Ele afastou preocupações. Não mostrou você diante de nenhum problema. Então, se você está, de repente, numa ansiedade, num medo do desconhecido, sabe? Numa preocupação com o que vai acontecer daqui pela frente, aquela aflição que a gente fica diante da vida. Poxa, o que tem pra acontecer? Não sei não. Ando aqui meio zicada, meio zicado. Tá tudo dando errado, porque eu já tô até com medo de futuro. Entrei nessa previsão aqui, mas já entrei meio... Né? Meio naquela, porque... Sei lá, né? O que tá chegando pra minha vida aí. Então, olha, o Baralho Cigano te dá aqui um impulso. Vai! Vai viver, né? Abre o peito aí pra receber o que a vida tem pra te entregar, tá? E afasta preocupações, suaviza, oportunidades estão aqui, muito importantes. E um detalhe especial pra você. Eu falei, né? Da nossa leitura com o Iemanjá, que tá ali. Não sei se dá pra vocês verem bem a imagem. Ela tá ali bem discreta, mas tá ali. Né? Você já fez sua oração? Já colocou? Salve a Rainha do Mar? Iemanjá nos abençoando. E você tem no Baralho Cigano a carta do navio, que é a força dos mares. Então, Iemanjá tá te amparando aqui. Você tem essa força espiritual. Já fica a grande dica pra você agora. Tá querendo uma conexão? Poxa, pra quem que eu rezo? Eu não sei nem mais, né? Que vela que eu acendo? Que cor? Pra que santo? Pra qual orixá? Então, Baralho Cigano é claro que te auxilia também dando esse direcionamento. Qual é a força espiritual que te ampara nesse momento da sua vida? Força dos mares. Iemanjá. Então, vai lá. Faz uma firmeza. Faz uma oração. Ou simplesmente acenda uma vela na cor azul claro no sábado, né? A cor de Iemanjá. O dia de Iemanjá. Se você puder, vá até o mar, né? Ponto de força. E ali, abre seu peito, né? Chora se precisar, né? Essa grande orixá te pegando no colo ali e renovando as suas forças. Então, essa carta tá na mesa também pra mostrar que é um momento de renovação da sua vida. Uma virada de chavinha aí, importante pra novos acontecimentos, tá? Vamos no Tarô agora. Arcanos maiores primeiro. Tá curtindo a leitura? Já deixou o like? Fortalece o canal aqui. Sua ajuda é muito importante. Se inscreve. Se você está me conhecendo agora, saiba que é um prazer te receber. Conto com você aqui, dando aquela forcinha. Se inscrevendo, deixando o like. Ativando aí o sininho. Compartilhando se puder. Com certeza você conhece alguém que precisa de orientações do Tarô, do Baralho Cigano também. Então, você pode potencializar aqui o alcance desse nosso trabalho. Tarô pra você. Quais são os seus arcanos maiores? O Mago. Vou subir um pouquinho aqui as cartas do Baralho Cigano. O Eremita e o Diabo, tá? Então, o Mago mostra realmente uma nova etapa de vida pra você. Mostra um grande poder de criação nas suas mãos. Vamos lembrar da carta da mulher, a sua carta pessoal. Mais nas suas mãos agora do que nas mãos dos outros. Você determinando mais os seus caminhos. Ah, Leandro, mas não sei. Eu estou na dependência de alguém. Eu estou esperando um resultado. Pois é. O que as cartas estão te falando aqui, então? Essa história vai mudar. Tá chegando pra você uma energia onde há uma reviravolta nesse sentido. E o poder de decisão passa a ser mais seu do que dos outros em relação a você. Você é mais dona de si. Você é mais dono de si. Tá chegando a essa energia. Aí eu te pergunto. Você quer essa energia? Você quer poder ter mais controle sobre a sua vida? Então abraça. Abraça, porque isso tá chegando pra você. Não se intimide. Não tenha medo do novo. Porque o medo do novo, várias vezes, é o medo do desconhecido. E a gente acaba ficando o quê? Numa zona de conforto, na mesma, né? Então a gente acaba depois não podendo reclamar dos mesmos resultados. Por quê? Não topamos coisas novas. Então topa. A vida tá trazendo esse convite aqui pra você, tá? Inclusive com a carta do navio. Viagens, conhecer lugar novo, conhecer gente nova. Enfim, propostas, não recusar só por medo. Claro que você vai estudar propostas que chegarem. Seja amorosa, seja profissional e tal. Mas o baralho cigano tá mostrando aqui pra você um grande caminho. Então, olha, a coisa fica muito mais pro sim do que pro não. No sentido de valer a pena. Pra te ajudar nas suas escolhas de vida aí. E o mago aponta pra uma nova etapa, certo? Mostra um poder espiritual também aqui pra você. O mago é sobre mediunidade. O que está em cima é como o que está embaixo. É um desabrochar das suas potencialidades aqui. E é você no comando da sua vida. O mago é quem tá no controle das operações mágicas que ele realiza. Não é a magia controlando ele. Então, isso fala sobre você moldando a sua vida a partir de agora. Essa força tá chegando. Que é muito sobre autoconfiança. Saber do que você traz em si como a centelha divina. E aplicar o conhecimento, sabe? Colocar em prática. E não ficar como um espectador da vida. Entende o que eu quero dizer? Vendo tudo fluir pros outros e você ali na mesma. O mago é sobre transformar a sua realidade. Então, essa grande possibilidade está aqui desabrochando pra você. O mago é isso. É um desabrochar dos seus potenciais. É o encontro do seu sagrado. Eu tô falando do que? Do que tá chegando pra sua vida. Abertura espiritual. Mediunidade. Tá? Então, isso tá rolando. Você já tá começando a perceber? Então, não ignora sinais. Medite. Busque conhecer mais de si. Procure um lugar onde você possa se desenvolver, se tiver oportunidade. Pode ser uma outra dúvida sua. Será que é bacana pra mim um desenvolvimento espiritual, mediúnico e tal? É a hora. O tarot tá mostrando que é a hora pra você. E talvez você não possa, ou não seja interessante pra você, adiar essa grande questão da sua vida. Tá bom? O Eremita mostra aqui o seguinte. Ele traz muita sabedoria pra sua vida, muita experiência. Então, aprendizados com tudo que você tem vivido. Isso tudo tá gerando pra você uma bagagem que você vai poder, em breve, poder aplicar. Então, pense o seguinte agora. Tudo que tem acontecido aí, vamos falar, do último ano pra cá, com você, na sua vida, nada foi sem motivo. Nada foi por acaso. Tudo isso, do último ano pra cá, que você passou, trouxeram lições valiosas que em breve você vai poder aplicar usando tudo isso a seu favor. É isso que esse Eremita traz pra você. O Eremita mostra que, se você tá perseguindo um objetivo e tá prestes a desanimar, não sei, tá muito difícil, tá demorando, não sei o que, não desanima. O Eremita mostra que você está no seu caminho certo e que o seu sucesso, a sua conquista, o seu resultado é questão de tempo. Então, não é hora de você pular de galho, é hora de você permanecer onde você está. Você pode, sim, sofrer aqui algum tipo de tentação. Esse diabo com a energia que vem te confundir. Então, o Eremita tá aqui, olha só a beleza do tarô, mostrando que você precisa olhar pra si. O Eremita é muito disso. É olhar pra si, ao invés de ouvir o que os outros falam, sabe? De se deixar levar por qualquer tipo de tentação. Então, saiba, vai aparecer pra você aqui algo também que parece muito tentador, que faz você pensar que você está agindo errado e você não está. Então, valorize mais esse Eremita. O diabo mostra também, vindo pra sua vida, é um grande poder alquímico. Então, assim, você já ouviu falar na noite escura da alma? Isso é um conceito muito presente nos estudos de bruxaria. Aquela fase que você passa quando você está na dedicação e aí a vida começa a te testar de todos os lados, porque é pra você poder conhecer as suas forças. Tudo parece mais difícil do que realmente é. Isso é muito associado à ideia de noite escura da alma. Mas é aí que está. Então, são as suas sombras com as quais você passa a ter o contato. E aí é a sua oportunidade de conhecer mais o seu lado sombrio, o seu lado desafiador, pra você aprender a fluir mais na vida. Esse é o poder alquímico do diabo, transformar as sombras em luz. Tá bom? Então, já estou te preparando pra isso também. Pode ter situações aqui que são desafiadoras pro seu caminho, que vão testar um pouco da sua fé, um pouco do seu potencial, e você deve permanecer diante de tudo isso. Você não deve pensar em desistir, você não deve questionar se está errado, se viajou, se brisou, se o negócio que você procurava não era pra você. É seu sim. Você buscou por um determinado motivo o que estava dentro de você aí. Você se ouviu e deve continuar se ouvindo. Seguindo o seu coração, percebendo os sinais da sua espiritualidade, tá? Então, os arcanos maiores do tarot trouxeram mais essas ideias que são muito importantes pra você. E vamos fechar nos menores. Pra gente colocar ainda um arcanjo. Arcanos menores pra você. O dois de paus ali no Eremita. Então, muitas possibilidades estão surgindo na sua vida. É o mundo nas suas mãos. E a partir daí, você precisando realmente trabalhar esse Eremita, que é silenciar todo o barulho que vem do lado de fora, pra você conseguir se ouvir e saber de fato que é importante pra você. Trabalhar a sua individualidade. Essas duas cartas que abriram juntas falam muito sobre isso, tá? Fazer pra você não ficar na base de palpiteiros. Cuidado, né? Com quem você... Pra quem você vai perguntar o que você acha. Às vezes a gente tem uma ideia e a gente quer a aprovação de alguém. Você sentiu que é bom pra você, mas você quer que alguém te fale que é realmente bom, né? E aí você vai comentar isso com os outros e aí as pessoas não têm a conexão que você tem, vão te falar qualquer coisa. Então não é isso que você deve fazer. Você tem que se ouvir. As respostas estão aí dentro de você. O Eremita te fala isso. Você vai dar os seus passos na direção certa. Você está buscando a coisa certa pra você. Não é hora de você desistir, desanimar ou mudar de galho. Vamos lembrar de tudo isso, tá? Olha o mago que é uma nova etapa pra você, que pode ser uma energia de recomeçar também. Leandro, eu tô numa fase da vida onde tem muita coisa dando errado. Eu não tô entendendo mais nada. A minha vontade era de passar a borracha e poder começar tudo de novo. Você tá com esse tipo de sentimento? Se for o seu caso, o Taro tá mostrando exatamente essa oportunidade. Arcano número 1, mago, junto com o As. Então é uma força de início em dobro pra você. Que é claro que pode falar sobre recomeço. E o As de copas. Uma força de recomeço envolvendo as suas emoções. Uma força sentimental aqui, sabe? Então isso pode falar pra você sobre um novo relacionamento, tá? Pode falar sobre uma nova oportunidade de trabalho, onde você se realize, onde você passe a gostar do que você faz. E não é só a obrigação de ganhar o seu dinheiro e pagar contas. Então isso daqui fala muito sobre você poder se encontrar na vida. Tá chegando essa oportunidade, tá? O que você precisa pra aproveitar do jeito certo? Prestar atenção aos sinais, se ouvir, né? Seguir o que vem de dentro de você. Não questione a sua espiritualidade. O que te pareceu, viagem da sua cabeça, não é. São sinais importantes, tá? É o amparo de Iemanjá. Falei pra você. Veio no Baralho Cigano. A carta do navio, a força dos mares, que mostra Iemanjá amparando agora. Mãe da geração, trazendo coisas pra sua vida, oportunidades, gerando energia nova. Então é nesse ponto da caminhada em que você está, ok? E olha só o que veio com o diabo ali, que foi o nove de paus. O nove de paus vem exatamente como a indicação que você precisa diante desse diabo. Que eu falei, que é o que vem te tentar, é o que vem te confundir, é o que vem te fazer, de repente, desviar do seu caminho. Energias contrárias que podem ter o propósito de te influenciar negativamente, né? Então, olha, pé atrás com o que você desconfiar, tá? De pessoas que às vezes querem parecer, assim, sabe? Tipo coaches da sua vida, nada contra, mas, sabe? Uma pessoa não foi solicitada e ela acha que tem um baita conselho pra você e acha que sabe o que é melhor pra você. Cuidado com esse tipo de gente, tá? Você está diante disso também. Então, o tarot tá mostrando também que você precisa saber desviar de umas pessoinhas aí, tá bom? Bom, gente, vamos ver o seu arcanjo. Pra gente fechar essa conversa com você que tá aqui juntinho comigo no mago. O mago amparando a sua leitura. Olha só, aliás, né? O mago tá amparando a sua leitura e veio o mago no tarot. Então, é essa força, junto com o as, aliás, ali, né? Uma força realmente de início pra você. E o seu arcanjo é Hagel, tá aqui. Vou ler a mensagem aqui pra você. Harmonia no relacionamento. Olha só, nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Harmonia no relacionamento. Olha o que tá fechando, então, a sua leitura como mensagem. Você que tá aí pensando no ser de luz, quer saber se ainda tem chance de dar certo, se a pessoa pode te procurar, se vai ter uma nova chance a dois, tá uma confusão danada, né? Então, é a espiritualidade. É um arcanjo aqui trazendo harmonia pro seu relacionamento. E, assim, de modo muito evidente, as suas cartas no decorrer da leitura apontaram, né? Pra mais possibilidades, uma nova etapa, que é recomeço, né? Força emocional aqui, olha. Então, tem energia ali de emocional também no baralho cigano, com a mulher, com a lua, com o companheirismo e suavidade, sentimentos sinceros no cachorro e nas flores. Uma nova jornada, né? O navio apontando pra aí novas emoções, novas aventuras. Então, sim, você que tá aí sofrendo por amor, sentindo falta de alguém, nós vemos o quê? Harmonia no seu relacionamento, olha aí. Então, gente, abre o seu coração, tá? É um momento muito especial, de muita força pro seu caminho, pra renovação na força de Emanjá, pra você ter muito mais oportunidades do que tem acontecido, né? Agora, vamos considerar especialmente o período de um ano pra trás, tá? É exatamente agora onde as coisas estão aí se modificando pra você. Então, eu diria que pode ser um momento muito especial pra você realmente dedicar um momento de oração na força de Emanjá, fazer uma firmeza, visitar uma praia se você puder, o ponto de força dessa orixá, né? Eu acho que aí é onde você se conecta com todas essas vibrações que estão pra você. Ah, Leandro, não posso no litoral, né? Moro lá no interior de Minas, não tem praia perto, sei lá, enfim, tudo bem. Faça a sua firmeza, acenda a sua vela, alguma coisa você pode fazer. Faça o que está ao seu alcance, tá? É a minha dica pra você. Fechamos a sua leitura. Então, hora do seu like, hora da sua inscrição, se você ainda não fez isso, vem participar do canal Fortalece, sua ajuda é sempre muito importante. Agora, vou dar um toque de mágica aqui pra que essas cartas sejam recolhidas e eu traga o gnomo no lugar do mago. Vamos lá. Agora sim, pessoal. Então, você que escolheu o gnomo, ele já está aqui na mesa e a mesa já está arrumadinha pra gente começar a botar suas cartas. Então, vamos nessa. Baralho cigano primeiro pra já dar aquele direcionamento importante pra nós. O que está chegando aí na sua vida não é por acaso que você está aqui, não. Vamos lá. Seis cartas do baralho cigano pra gente começar a nossa conversa. Suas cartas são... A conversa exige atenção aqui, tá, pessoal? Nós temos o urso, que parece mais um macaco aqui nesse deck, né? Parece um macaco, mas é a carta do urso. Aqui nós temos a cruz também pra você, nessa primeira linha, junto com a criança, tá? E na parte de baixo nós temos cachorro, nós temos foice e nós temos rato. Gostei bastante do que veio aqui, eu falei que a leitura exige atenção, mas não é pra você ter medo. É exatamente pra você saber da força espiritual que está aqui, beleza? Olha só. O urso, a cruz e a criança, isso mostra uma força de renovação pros seus caminhos na energia da criança a partir aqui de uma interseção espiritual, tá? Que vem botar um ponto final em energias contrárias na sua vida. Energias de inveja, de falsidade. Então, sim, isso tem te acompanhado. Importante você saber agora, se você já desconfiava, foi a sua oportunidade de esclarecimento. Então, tem gente aí perto de você, gente te rodeando, que tá interferindo, sim, na sua jornada, beleza? Tá rolando esse tipo de situação pro seu lado, de inveja, de gente falsa, de tapinha nas costas, né? Então, gente que te elogia demais, às vezes, o que que estão querendo, né? Por que que essa pessoa tá me elogiando, né? Tá meio estranha essa conversa, sabe esse tipo de situação? Ou, às vezes, aquela pessoa meio seca pimenteira, que você desconfia. Nossa, essa pessoa veio na minha casa, parece que ficou uma nuvem aqui depois disso. Pois é, situações como essas. Isso tem te atrapalhado. Então, uma desconfiança que você possa ter, por exemplo, nossa, tem umas coisas dando errado, não sei não. Acho que fulana me prejudicou, fulano me prejudicou, tô achando que alguém fez alguma coisa. Eu diria o seguinte, você não deve ter medo de trabalho, de espiritual, de situações que envolvam magia, circunstâncias assim. Eu acho que é muito mais essa parte de inveja mesmo. Gente que é aquele raio laser do olho, né? Seca a pimenteira mesmo, tá? Mas a gente tá vendo o que agora? O que tá chegando pra sua vida? Uma força espiritual que vai te trazer esse tipo de revelação pra você saber quem é quem e saber que é hora de se afastar. Filtrar companhias, tá? Vai ser a sua espiritualidade te mostrando aí essa situação pra você ter a oportunidade de renovar os seus caminhos. E de tudo ser mais leve a partir daqui, na força das crianças, tá bom? A gente tem aqui na carta da cruz e na carta da criança, né? Aspectos que são de muita renovação mesmo pra você e de superação de dificuldades. Então toda essa encrenca que tá aqui no urso mesmo é superada pra você. Nós estamos falando do que então que tá chegando pra sua vida? Situações que envolvem livramento, tá? Então é a boa nova que eu tô te trazendo. Não sou eu falando aqui, olha, se prepara porque tá vindo inveja pra sua vida. Tá chegando gente falsa que vai te enganar, que vai te puxar o tapete. Não, eu tô falando que isso andou te acontecendo e que isso já vai ser concluído. Você tá muito prestes a saber de quem parte tal situação e aí a sua vida ficar totalmente diferente a partir disso, tá bom? Olha só, é a foice com o rato aqui, olha. Então é um corte nessa energia prejudicial dos ratos, beleza? Então situação de vampirismo que pode tá rolando pro seu lado, sabe? Tudo dando errado, muito desgaste. Rato, isso tá vibrando aí pra você. Tá fazendo parte do que você tem vivido. E o que o baralho cigano tá mostrando? É justamente essa energia sendo cortada, a foice, tá? E você não vai fazer isso sozinha, você não vai fazer isso sozinho. Vai ter alguém com você. É o cachorro, uma energia aqui de companheirismo, de lealdade. É aquela pessoa que vem pra te abrir os olhos, tá? Então eu vou te dar uma dica agora que é especial, gente. Olha só. Se chegar alguém e falar assim pra você, olha, toma cuidado com fulana ou com fulano, não sei o que. Valoriza o que essa pessoa vai te dizer. Porque essa pessoa é a energia do cachorro mostrando pra você o quanto, né? Realmente você tá aí cercada ou cercado de rato e de urso, tá? De prejuízo, de falsidade. Gente que às vezes pode estar te iludindo aqui e tomando a sua energia. A verdade é essa. Então eu te faço uma pergunta agora. Seria até bacana se você puder me dizer nos comentários. Você anda com a sensação de que tem alguém te vampirizando? Você chega perto, parece que a sua energia foi pro ralo? Parece que alguém tá te sugando? Ou parece que as coisas davam certo pra você? A partir do momento em que você conheceu tal pessoa, você identificou que começou a dar errado a partir dali? E de repente aquela pessoa que não tinha resultados tão bons na vida, começou a ter abertura de portas, de caminhos e tal. Olha, então foi alguém que entrou na sua energia, né? E tá levando o que é seu aqui. Então o que eu tô falando? Isso tudo é pra você entender o que tem acontecido, sabe? Então é pra elevar aqui a sua autoestima nesse momento. Por quê? Não é pra você pensar que não tem capacidade, ou que você não é boa, ou não é bom o suficiente pra alcançar o que você deseja, pra fazer o que você quer, ou pra conquistar quem você ama. Sabe? São outras questões que te atingiram aí, e nós estamos sujeitos mesmo. Só que a sua espiritualidade já tá aí de olho, né? Então já tá vindo essa força aqui de livramento pra você, de superação com a cruz, beleza? Esse cachorro é uma força espiritual que se manifesta, provavelmente é alguém que vem te dar um alerta. Abre os olhos com fulano ou com fulano, toma cuidado com tal pessoa. Por que eu tô falando que isso é especial? Porque às vezes você pode ter um certo ranço de gente que faz isso, né? Ah, tá querendo me jogar contra não sei quem. Não! Justamente esse não sei quem tá te prejudicando, e quem chega aqui vai de fato te abrir os olhos, tá? Pra você perceber melhor a situação de trama na qual você se envolveu, né? Ou melhor dizendo, na qual alguém te envolveu, tá? Por quê? É gente que tá gostando muito da sua energia aqui, e que tá te sugando. Então isso tem te acontecido, só que eu trago a boa nova, né? Eu não tô falando que essas coisas vão te acontecer. Eu tô te explicando motivo dos seus revezes, do que tem dado errado, né? Daqui pra trás. De onde você veio, até onde você está. E a partir de agora, eu tô falando que você está diante de uma grande oportunidade de se livrar desses problemas. Então é isso que tá chegando pra sua vida. Uma participação espiritual muito importante pra você ter esse tipo de limpeza. E isso não é por acaso, tá? Não vai achando que é só porque você tem um rostinho bonitinho, então seu guia espiritual falou, não, ela é bonita demais, não merece sofrer, né? Então esse vilão aí que tá sugando a energia tem que sair fora. Ela é bonitinha, não pode ficar assim. Não é por isso não. É porque tem um propósito importante pra você, tá? Tem algo grandioso que você precisa realizar. Então essa energia que vem pra te limpar é também pra te preparar pra uma nova etapa da sua vida onde tudo será mais significativo do que tem sido. Isso tá chegando pra você. Se prepara, tá? Então esse ano pra você vai trazer assim situações que vão fazer com que você chegue ao final do ano num patamar bem diferente de quando você estava na última virada de ano aqui, tá? Então, olha, aqui é importantíssimo. Isso envolve o que, gente? Isso envolve uma guinada na vida, tá? Então pode ter a ver com relações pessoais, tá? Mexe com o seu profissional, mexe com o seu afetivo também, tá? Nesses dois casos, no profissional e no afetivo, é melhoria. É de melhoria que eu tô falando. Por quê? Se tem gente te sugando, se você tá nessa energia de vampirismo, então os problemas que estão rolando é em função disso. É essa energia que sai. É essa limpeza que acontece. Então são mais caminhos abertos pra você ser feliz no amor, pra você ter realização profissional. Mas isso não é só porque você é bonitinha ou porque você é bonitinho, como eu te falei. É porque você tem um propósito, né? Pra trabalhar na sua vida. Sabe a coisa da sua missão de vida? Do que você tá aqui pra fazer? É a sua espiritualidade agora te preparando pra ser quem você veio pra ser, tá? Então é esse momento que bate aí na sua porta. Tá bom? Então, galera, vamos colocar o taru agora. Baralho cigano foi significativo, hein? Mostrando que tá chegando pra sua vida uma energia libertadora. Por isso que eu falei, exige atenção a essa conversa. Foi importante você ter acompanhado tudo que eu te falei. Se você pulou um pouquinho, volta, ouve direito. Né? Diz respeito a você. Taru agora, gente. Tá achando importante? Você sentiu que bateu aqui com o seu emocional essa leitura? Você tá comigo? Então deixa o like, se inscreve, tá? Não deixa de ajudar o canal. Sempre é muito importante o seu apoio. Taru, tá abrindo pra você. Vamos colocar no leque aqui. Já peguei o arcano da força. Os outros dois no leque vem com o julgamento e vem com o mago. Então, a força, gente, seu primeiro arcano, o julgamento e o mago, né? O mago, gente, vou falar um negócio. Dentro desse contexto que o Baralho Cigano apresentou, ele traz uma possibilidade aí, sim, de alguém que pode ter tentado te prejudicar, tá? Mas é gente que não sabia o que tava fazendo. então, sorte sua nesse aspecto. Eu vou falar um negócio agora que você vai dar risada. É aquele tipo de pessoa que fala, não, eu sou o mago e eu faço uma super magia e eu quero, né, interferir na vida. Aí a pessoa vai lá e faz, né, vamos dizer assim, uma oferenda. Né, vai na esquina lá, vai na encruzilhada, botou o que lá? Farofa vencida e corote. A barrigudinha, né? Aí chega o Exu, vai dar um bico na oferenda. Meu Deus do céu, isso daí não deu certo, né? Então, é gente que sim, né, pode ter tentado praticar alguma coisa contra você, mas olha, já, espiritualidade já pegou no laço aqui, tá? Então, isso é força que te acompanha também. A farofa vencida e o corote na oferenda, não dá, é dureza, né? Aí não dá. Mas enfim, gente, o tarot tá aqui trazendo mais uma parte de revelação pra você entender o que pode ter acontecido, né? Isso mostra que possivelmente você deve se afastar de algumas pessoas, sim, ou de alguém pelo menos, né? Gente que começa a entrar demais, né? Dá uma de entrão, de entrona na sua vida, né? A pessoa quer já chegar e entrar sem bater e já abrir a geladeira e usar o banheiro de porta aberta, como assim? Né? Então, ó, limites, tá? Limites que você precisa impor, barreiras, tá? Aprender a falar não, você tá diante disso também, tem uma parte de aconselhamento aqui pra você, né? Com tudo isso que tá chegando, dessa libertação, desse livramento, né? É lição pra você não deixar esse tipo de coisa se repetir também, tá bom? E olha só, a gente tem uma força muito especial pra você aqui, que é o mago, o próprio mago, que traz uma nova etapa pra sua vida, é uma força de transmutação, de tudo ser diferente a partir de agora pra você, pra melhor, né? Porque vem também aqui o julgamento, que é um despertar, é um recomeço, tá bom? Então, a gente fala de um momento da sua vida onde você tá agora com a necessidade de deixar coisas pra trás, né? e despertar, é mais da sua conexão com o seu sagrado, porque lembra que eu tava te falando? Que a espiritualidade tá intercedendo a seu favor pra te libertar de coisas que andaram te prejudicando, mas não é só porque você tem um rostinho bonito, é porque você tem um propósito, né? Então, é a sua missão de vida em jogo. Então, é isso, gente. O julgamento mostra que você tá vivendo agora uma etapa da sua jornada que é de compreender o sagrado, se livrar de coisas que são relacionadas ao profano, que não te levam a nada, sabe? Aquela coisa de ficar na base do pão e circo, né? Ah, eu só vou ver minha novelinha, vou lá fazer o meu bolo, e aí você vai ver que passou 30 anos vendo a novelinha e fazendo bolo. E a sua vida? O que você fez da sua vida? E pra onde foi a sua missão nisso tudo, né? Então, é hora de, ó, pra você, aqui, ó, a trombeta do anjo, né? a vuvuzela chegando ali na sua orelha, tá? Pra fazer você acordar, pra fazer você se conectar com quem você é, descobrir toda a sua força, todo o seu potencial de realização, tá chegando pra você essa energia e eu te recomendo não desviar dela, porque isso vai te fazer ser quem você veio aqui pra ser, tá? Então, olha o que eu vou dizer agora, se você anda com a sensação aí na vida, de ficar derrapando, não saber qual é a sua, né? E, enfim, barquinho no meio do rio sem remo, sistema Zeca Pagodinho, tô indo pra onde a vida me levar, deixou a vida me levar, mas não tá levando a nada, a verdade é essa, né? Então, aqui, o que que eu tô falando? Do seu caminho se apresentando, é a sua espiritualidade agora te fazendo passar por essa porta, te mostrando o seu sagrado, e o seu sagrado não é assim, ah, né? Então, você viver de luz, né? Então, assim, só ficar na fotossíntese a partir de agora, não é isso, tem a ver com você passar a viver as suas verdades, isso tá chegando pra você, as suas verdades, o que que eu quero falar com as suas verdades? O seu trabalho verdadeiro, aquilo que você acorda e tem vontade de fazer, não é só ganhar dinheiro pra pagar a conta, um relacionamento verdadeiro, a pessoa que vai te acompanhar pra vida, nossa, olha aí, aí você fala, Leandro, agora você chegou onde eu queria, pois é, você tá numa fase agora onde o que tá chegando pra você é o seu verdadeiro amor, tá? Claro, se você estiver na disposição de viver isso, né? De compartilhar a vida, de trabalhar a energia do número dois, que é a conexão, que é a interação, que te leva ao três da manifestação, do crescimento na sua vida, tá? Então, é isso que eu quero dizer, tá chegando pra você o momento de você viver as suas verdades, ser quem você é, fazer o que você veio pra fazer, estar com quem você deve estar, então, você tá vendo que realmente não é por acaso que a espiritualidade veio pra te libertar de coisas que andaram te prejudicando aqui, né? É um propósito, é um ano-chave na sua vida. É isso que eu tenho pra te falar, o ano-chave na sua vida, de você encontrar o seu caminho profissionalmente, afetivamente, né? Ano pra estar ao seu lado quem precisa estar, ano pra você aprender a fazer o que você deve fazer, viver as suas verdades, é esse despertar aqui da trombeta do anjo, tá? Então, se você tá me entendendo aqui, o que tá chegando pra sua vida, é um, assim, uma reviravolta, sabe? É um negócio de você passar a experimentar uma realidade totalmente nova. Prepare-se pra, no meio desse processo, você se desfazer de certas coisas. Por quê? No meio disso, vai ter gente que vai dizer que você mudou, nossa, fulano mudou, não sei o quê, fulano não era assim, né? Então, assim, por quê? Vai estar com você agora quem faz parte desse seu novo ciclo, tá? Então, não vai mais rolar as velhas distrações, entende? É aí que eu quero chegar pra você. Vamos colocar os arcanos menores ainda. Você tá vendo, a sua leitura tava com um teor mais sério, né? Da espiritualidade, do que tava te prejudicando, ideia de vampirismo, que é tudo importantíssimo pra você. E às vezes você vem pra saber de amor, eu falei de amor também. E o que eu falei não é pouco, hein, gente? Não é brincadeira. É o que é verdadeiro pra você. O ano onde a pessoa que você vai conhecer, né, tem tudo a ver com quem precisa estar ao seu lado. Pessoa compatível com as suas experiências. Ou mesmo a pessoa que você já conhece. O ser de luz aí, né, que tá lá só na fotossíntese, não tá na atitude. Então, pode ser um ano de as coisas se movimentarem, de cair a ficha, o ano do despertar, que rola pra você e com quem participa da sua vida também. Tá? Então, é o negócio dando um agito aqui. Certo? E nos arcanos menores, o que que você tem? O cinco de copas que veio ali com a força, olha. é a sua capacidade de reverter aqui as adversidades, as tristezas, é você mais no comando da situação, você aprendendo a dominar os seus instintos e usando essa força ao seu favor pra sua realização. Você se harmonizando com o seu passado, as lembranças que te incomodam, aquilo que te aprisiona muitas vezes de seguir, porque você não consegue transmutar uma determinada situação que te fez mal emocionalmente, vem aqui pra você justamente o potencial de você se resolver emocionalmente. Isso tá chegando pra você. Esse encontro com a sua essência, tá? Então, você é a essência, os seus instintos não te dominam, você os domina pra você seguir e você está prestes a aprender sobre isso, tá? Isso é lindo, gente. Isso é lindo, né? E olha só o despertar, o recomeço que esse julgamento vem te proporcionar, o que ele está trazendo? Nove de ouros que é uma energia recompensadora, é o êxito pra sua vida, é a colheita, os frutos que você está perseguindo, tá? Então, gente, vem uma grande mensagem pra você nessa hora também, não desista jamais, tá? Porque você está aqui no caminho de ter a sua colheita, se você plantou, tá regando, tá se esforçando, mas tá se cansando da demora de alcançar o que você deseja viver e sair fora, vai ficar pra alguém. Não deixa isso acontecer, agarra o que é seu, muitas vezes não tá na hora, mas tá chegando, ok? Ó a sua colheita aqui, está sendo encaminhada, tá chegando pra você o que você precisa, certo? E o que veio com o mago foi um set de paus ali, que é uma força de bravura, de coragem, né? Então, isso vem te aconselhar, o mago fala sobre uma nova etapa da sua vida, fala sobre esse poder espiritual que você está passando a receber, fala de mais contato com as suas capacidades psíquicas, fala de desabrochar da sua espiritualidade, mediunidade se abrindo pra você também e você deve prezar por essa conquista que é da sua alma, aqui é você se posicionando dessa forma, com esse espírito de luta pra manter o que você conquista, né? Pra ninguém tomar o que é seu, ok? Então, o mago vem falar também dessa grande parte que eu não posso deixar sem pra você, do seu espiritual de mediunidade, o que está em cima é como o que está embaixo, o desabrochar dos seus potenciais, e você está te acompanhando, o mago veio também pra quem estava na leitura com o próprio mago, você que está no gnomo aqui também, está diante dessa informação, ou seja, é algo muito presente nesse ano de 2023. Pra quem acompanhou, lá, se eu não me engano, no finalzinho de novembro ou primeiros dias de dezembro de 2022, eu fiz a leitura com previsões pra 2023 e naquela leitura, me lembro até hoje, vou deixar o cardzinho aí pra quem quiser, aliás, vai ficar no final, na tela final do vídeo, tá? até porque a gente já está acabando a sua leitura, eu falei que esse ano era de muita espiritualidade, então não à toa, isso está aqui, como o mago, trazendo mediunidade pra todo mundo que está aqui, se você está aqui, não é por acaso, é porque de alguma forma isso está se abrindo pra você, algum potencial você está prestes a manifestar, então trabalhe isso dentro de si, é uma hora importante pra você se desenvolver espiritualmente, desenvolvimento mediúnico, sim, você está pensando em começar a frequentar um lugar, vai, não adie também essa decisão pra sua vida, tá? A mesma dica, aliás, que eu passei pra quem estava na leitura do mago. agora vamos colocar um arcanjo pra fechar aqui pra você. E pulou, né? E pulou o seu arcanjo, então, quem sou eu pra rejeitar a mensagem que o próprio baralho está colocando na mesa pra nós? O próprio baralho, entre aspas, né? De repente tem alguém aqui nos acompanhando que só fez assim na minha mão, né? Tuc! É essa carta aí, nem baralho mais não. Beleza. Então, o que vem pra você é arcanjo Ariel. Tá aqui. Mensagem dele do que está chegando na sua vida. Vamos ver. Abra suas asas. Abra suas asas. Nossa. Tiozão, né? Música do tiozão. Não se detenha agora. O momento é perfeito e você está pronto pra voar. Muito alto, olha, então você vai a voar, hein? Olha aí. Isso não combina totalmente com o que foi a sua leitura de um momento de libertação, de livramento, de sair do seu caminho que tem te prejudicado, a sua espiritualidade te preparando, hora de você viver as suas verdades, o despertar, né? O seu propósito, a sua missão de vida. Então, assim, hora de estar ao seu lado quem vai possivelmente te acompanhar pra vida, hora de você passar a fazer o que você veio pra fazer, então tudo isso te conecta com o seu sagrado. ou seja, o profano não serve mais, o pão e circo não é mais pra você, tá? Eu brinquei lá com o bolo, com a novelinha, não significa que você não possa mais fazer um bolinho, é claro que faz, e se fizer me chama, tá? Se você morar em São Paulo eu vou, beleza? Não significa que você não possa ver a sua novela, claro que você pode, a questão é não se restrinja às coisas do mundo, digamos assim, né? tá na hora de mais pra você, entende o que eu quero dizer? Tá na hora de voar alto, olha a Arcanjo Ariel, né? Abra suas asas, não se detenha, o momento é perfeito, ou seja, é a hora, gente, esse ano pra você é o ano, entende? Então não adia nada, absolutamente nada, você está pronto, você está pronta pra voar muito alto, não desperdiça, então, essa energia, tudo isso que está chegando pra você, foi a sua leitura, tá bom, gente? Então assim, papo sério, brincadeira, informações valiosas, tudo isso eu trago pra você, espero que você tenha gostado de participar desse momento comigo, onde eu fiz o que eu sempre procuro fazer de melhor, que é ler o tarô, o baralho cigano, essa é a minha entrega aqui pra você, muito obrigado pela sua presença, deixa o like, se inscreve, segue o Instagram, Lunação Esoterismo, tudo junto, lá eu também sempre coloco nos stories o link de cada vídeo aqui do canal, certo? Então gente, gratidão, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.